Esta semana, o MG Record noticiou o caso de uma aposentada de Telflotone que teve o cartão de crédito usado sem autorização dela. A polícia civil apreendeu mais de 40 mil reais em mercadorias na casa de uma cuidadora que trabalhou para a idosa. A mulher de 25 anos é suspeita de comprar todos os produtos. E a vítima, de 89, decidiu romper o silêncio. Dona Fania ainda não se recuperou do susto que levou ao descobrir que uma cuidadora dela é suspeita de causar um prejuízo superior a 40 mil reais. Ainda em choque, porque eu não esperava que uma mulher daquela idade, mãe de família, fosse fazer o que fez dentro da minha casa. E roubar meu cartão e fazer as compras que fez. Essas compras caríssimas, que eu, agora, por exemplo, eu não faço. Essas mercadorias guardadas na casa da idosa foram compradas em lojas físicas em Telflotone. A mulher contratada para cuidar dela é investigada. A funcionária teria usado o cartão de dona Fani. A farra de gastos com o cartão de crédito da patroa foi observada pelo gerente do banco por conta da movimentação, os produtos que eram comprados num curto espaço de tempo. A cliente foi chamada para uma conversa e também a mulher suspeita. Ela tentou desvirtuar a situação, tentou dar explicações, mas acabou indo parar na delegacia. Quanta coisa ela comprou. O desespero dela quando viu meu cartão. E quem me chamou foi o Banco do Brasil, que viu que eu não gasto, que eu não faço esse exagero. E o Banco do Brasil me chamou. Eu falei, não, eu não comprei isso, eu não fiz isso. Aí o Banco do Brasil telefonou para uma loja, a loja falou quem era a mulher. Aí eu vi que era uma funcionária e eu a chamei no banco. Ela se embananou toda, confessou que foi ela, mas inventou mil desculpas, mas na verdade ela confessou. Com ordem judicial de busca e apreensão, a Polícia Civil recolheu as mercadorias na casa da mulher suspeita. Algumas compras feitas pela internet nem tinham sido abertas. Perfumes, joias, bebidas, ferramentas. Segundo o delegado que apurou o caso, a infratora praticou o furto. Um abuso de confiança, tendo em vista que a autora trabalhou dentro da casa da vítima, né, que é uma pessoa conhecida aqui em Teofloton. E angariou do seu cartão de crédito do Banco do Brasil. E através desse cartão de crédito percebemos que foram feitos saques, bem como várias compras em sites, na internet, através desse cartão. Como ela era uma empregada doméstica, na verdade quase que uma cuidadora dela. Ao agir de forma continuada nas compras com o cartão da patroa, o delegado diz que a mulher pode receber uma punição mais severa. É um agravante que vai gerar uma pena um pouco mais alta. Aqui no Brasil nós temos a figura do crime continuado. Então, como se pode ver, são vários itens que foram furtados. Não se tratam de crimes autônomos, infelizmente. Ou seja, vai ser um crime de furto, em crime continuado. E aí a pena vai ser exasperada nesse sentido. Por conta da liberdade da infratura, Fanny teve que reforçar a segurança pessoal e da casa. Toda a minha família já sabe, todo mundo. E eu estou mais segura agora, tomei proteção. A reforcer a segurança, ela não pode nem pensar em chegar aqui perto, porque a segurança está grande.